E vamos começar esta segunda-feira falando de um assunto muito gostoso. É hora de viajar, gente. Nós vamos falar sobre intercâmbio. E eu já vou bater um papo aqui com o Igor Leite, ele que é presidente da IESEC São Luís, e também a Eloísa Silva, que é intercambista. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Por favor, fica à vontade. Obrigado. Tudo bom, Eloísa? Tudo bom. Vocês podem sentar aqui no nosso sofá, ficar bem à vontade, porque nós vamos viajar por um instante, né? Mesmo que seja por aqui. Sem sair do lugar. Podem ficar aqui mais pertinho da gente. Igor, você é tão novo, nossa senhora, já presidente da IESEC. Conta aí pra gente, qual é a função dessa instituição? Então, a IESEC é uma organização mundial. Ela está presente em mais de 110 países no mundo. E a função da IESEC, se você for pegar mesmo, a essência dela é que ela desenvolve jovens, desenvolve eu, desenvolve a Eloísa, para que a gente possa causar um impacto positivo na sociedade. O que é esse impacto positivo que as pessoas confundem? É tipo ações, é tipo projetos, é tipo iniciativas que causam uma mudança para o bem dentro da sociedade. Então, esse é o essência dentro da IESEC. Mas aí ela vai trabalhar só com jovens? A partir de que idade? Os jovens a partir de 18, 30 anos, jovens universitários e recém-graduados. Então, a IESEC, ela abrange esse público, as pessoas que trabalham dentro da IESEC. Mas claro que a abrangência dela, a gente trabalha tanto com famílias, com empresas, organizações sociais, governos, universidades. Então, ela tem um leque de abrangência muito grande. Olha só, proporcionar aí para o nosso universitário, né? Ter oportunidade de ter alguma experiência fora. Você, Luísa, é uma intercambista? Sou uma intercambista. Já foi ou ainda vai? Não, já fui e já voltei. Eu fui no final do ano passado, aliás, na metade do segundo semestre, eu fui para Buenos Aires para fazer um intercâmbio numa ONG e trabalhar dentro da minha área de atuação. Porque eu sou formada em comunicação e eu queria trabalhar num projeto nessa área. Então, eu fui trabalhar como voluntária em Buenos Aires, numa ONG que trabalha com apoio escolar e inclusão digital. E eu fui trabalhar com a área de comunicação, com jornal interno e foi uma experiência incrível para mim. Você passou quanto tempo lá? Eu fiquei três meses. Três meses? Três meses de trabalho. Olha só, e há uma seleção da necessidade desse aluno, do interesse dele, junto com as possibilidades de países e também de organizações, como ela escolheu uma ONG. Então, é feita essa escolha ou vocês fazem essa indicação? Como é que funciona? Isso a gente tem, né? Dentro da ESEC, programas focados em intercâmbio. E a gente tem duas modalidades, o programa focado no social e o programa profissional. Então, a gente trabalha tanto aquela pessoa que quer ir desenvolver, vamos dizer, a tua carreira. Então, a gente dá essa oportunidade de ir para outro país, trabalhar na tua área acadêmica, né? No caso. Então, nós temos diversas oportunidades, tanto na Ásia, como também na Europa, na América Latina, na África, que você pode estar indo. Assim, o social. A Heloísa foi fazer um programa social, ela foi trabalhar numa ONG e, para isso, ela se inscreveu no programa, ela se interessou, viu em algum lugar, ou algum amigo dela, falou para ela sobre a ESEC. Ela, eu quero viajar, eu quero fazer intercâmbio, tenho essa vontade. Ela procurou a gente, foi selecionada e aí pegou, arrumou as malas e foi. É, até porque, assim, meu interesse não era só fazer turismo ou línguas, assim. Então, na verdade, eu queria uma coisa que agregasse mais ao meu currículo. Então, uma experiência de trabalho fora, que não é o que a gente chama aquele de subemprego, que você vai trabalhar com um garçanejo. Não, é diferente. Você pode trabalhar e atuar um pouquinho da sua área, tendo uma visão, sabe, mesmo inserida na cultura daquela cidade, sabe, viver o dia a dia. Exatamente. Porque quando você está dentro da sua área, é um pouquinho mais interessante, né, você consegue agregar. É, e fazer uma troca de experiência daquele outro lugar, como é que ele enxerga a comunicação dentro de uma ONG, se é do mesmo jeito que a gente enxerga aqui. E tem toda essa troca, até porque, né, essa ONG que eu trabalhei, tinha pessoas de outros lugares do mundo, que se inscreveram através desse projeto também, que esse projeto abre em vários locais para receber intercâmbios. Então, eu tinha amigos italianos, brasileiros também de outras partes do Brasil. nosso, nosso, suecos, assim, um conjunto mesmo de culturas bem misturadas, além da cultura do país, vivenciando com o outro a cultura dele também, sim. Uma experiência muito intensa e bem interessante mesmo. E você foi na área de comunicação, né? Mas existem outras áreas também? Como é que é? A gente divide o nosso programa em diversas áreas. O bom da ESEC é que praticamente qualquer universitário pode participar. Então, a gente tem programas desde a área de saúde e a área de gestão. Então, a galera de administração, psicologia, saúde, também temos na área de educação, pedagogia. Envolve uma série, realmente, se eu for ficar aqui falando todos os cursos, a gente vai passar o programa todo. Mas tem vários programas focados na área de atuação diferentes, né? Então, você vai escolher qual setor que você quer, o lugar que você quer e se você quer uma ONG ou qual é a outra possibilidade? Você pode, tem várias, né? No caso, você pode estar trabalhando dentro de uma empresa, você pode estar trabalhando dentro de uma universidade. Como se você estivesse ali no estágio mesmo, né? O diferencial, quando você vai fazer o intercâmbio pela ESEC, normalmente você não escolhe o país. Você escolhe pela oportunidade ou pela experiência que você quer ter. Então, apareceu uma vaga que eu vi no sistema na Ásia, por exemplo. Eu fui para a Ásia, né? Sério? Então, você vai na Ásia e, tipo, olha, aquela vaga legal, se encaixa com o que eu gostaria de trabalhar. Então, eu vou lá e me aplico para aquela vaga. Aonde, exatamente, você foi? Eu fui na Índia, eu passei um tempinho em Nova Delhi, na capital, e foi muito legal. Eu não fui fazer um intercâmbio propriamente dito. Eu fui representando como presidente ESEC no Brasil, numa conferência do BRIC, que foi uma conferência que reuniu pessoas do Brasil, da Rússia, da Índia e da China lá. E foi muito legal a experiência, porque eu pude conhecer um pouco da realidade de outros países que estão crescendo assim como o Brasil. E foi realmente fantástico. E a gente sabe que intercâmbio não é barato, né? Existem empresas, aí a gente respeita e sabe que, de fato, é um trabalho muito sério e que requer ali uma série de cuidados. A gente sabe como é que é. Você está enviando ali o estrangeiro para um outro lugar, então, em volta disso, tem que ter todos os cuidados e o aparato necessário para receber essa pessoa. Mas a ESEC, ela consegue fazer isso por um custo menor, né? Não tem um programa que facilita bastante, mas acessível. Falando até pela minha experiência, assim, que isso é uma das coisas que fez com que demorasse sempre sair o meu intercâmbio, porque eu sempre jogava e esbarrava na questão financeira. Aí a ESEC fez, solucionou meus problemas, por quê? Eu sempre quis viajar, ter uma experiência legal a um custo melhor, mais acessível. A ESEC, ela tem vários programas que acontecem para ler. Então, a ESEC de Buenos Aires, que eu fui, ela tem um programa de host family, por exemplo. Eu já não pago com hospedagem. Eu tenho uma família que vai me receber e eu não tenho custos nenhum, assim. A princípio, você vai, você fica e a família te recebe. Eu tive uma experiência maravilhosa com relação a isso. Inclusive, a família de ler era uma pessoa que já era membro da ESEC de lá, então, já tinha toda uma sintonia. A ESEC dá toda a assessoria também no processo de viagem, de dúvidas, desde passaporte, visto. Então, você não paga por esses serviços também, porque isso está englobado na taxa, que é uma taxa com custo bem pequeno mesmo, que engloba todos esses serviços, né? Desde as dúvidas iniciais, preparação cultural que eu tive, isso tudo dentro do pacote, para conhecer um pouquinho mais sobre Buenos Aires, sobre a cultura da cidade, antes de encarar... Exatamente, aquela chegada, né? Que é impactante, porque apesar de ser pertinho, mas, assim, é uma diferença... Tem muita diferença que você sentiu, assim, o povo, a hospitalidade, tudo é diferente? Muito diferente, assim. Então, você também, inclusive, quebra paradigmas. A gente tinha aquela ideia, eu tinha aquela ideia de que argentino não gosta de brasileiros. Na verdade, assim, eles gostam muito, existe toda aquela rivalidade do futebol, mas que não se aplica para o dia a dia. Então, quando você fala que você é do Brasil, Ai, eu amo o Brasil, eu adoro o Brasil, eu conheço o Brasil. Eu acho que essa rixa é mais nossa do que deles, né? Foi isso que eu percebi, que eu acho que é uma coisa mais nossa do que deles, propriamente. Até porque eles não tem, porque Maradona, para eles, é o melhor, no final das contas. Entendi. Mas, então, você tem como uma experiência bem válida, né? Nossa, assim, é... E logo depois que eu cheguei, assim, que eu já coloquei no meu currículo, aquilo já mudou todo o meu grau de empregabilidade, já, sabe? Na hora de você negociar, de você ver boas oportunidades, aquilo ali já dá um up no seu currículo. Então, logo que eu cheguei, com um mês, eu já consegui um emprego. Assim, fora, assim, que eu tinha um espanhol básico, e hoje, posso dizer que estou falando espanhol... Já está hablando. Eu falo muitíssimo, assim. E me encanta muito falar espanhol agora. E, assim, é muito legal, assim, você ter que incrementar mais o idioma no seu, sabe? Sair daquela coisa, ai, tem o inglês, eu queria uma coisa com a língua espanhola. E isso é muito bom, muito legal. Tornar isso mais fluente, né? Acho que isso é uma coisa que agrega muito, né, Igor, numa viagem dessa. Porque ali você está todo dia, você está imerso mesmo dentro daquela cultura, daquela realidade. Não tem como você não hablar. Não, você chega... Não tem porque, assim, vai bem, assim, o dia a dia, essa coisa mesmo do intercâmbio, vai bem na sua rotina. Então, desde que você chega, que tem que cumprimentar o porteiro, que tem que pedir o táxi, que tem que comprar o pão. Então, aquilo vai virando sua necessidade de você ter que comer. É, então, quando você menos se dá conta com essa pergunta, você já falava espanhol? Eu falava, ah, muito pouco. Nossa, você está falando muito legal. Sim, peronomútil. No começo a gente vai usando daquele que a gente aprendeu um pouquinho aqui, no dia a dia, e depois, quando você se dá conta, você já está falando, é muito legal. E assim, você vai aprendendo com muito mais tranquilidade do que, tipo, inscrita num curso efetivo mesmo de línguas, assim, é muito mais tranquilo, porque vem naturalmente da sua necessidade, é do dia a dia. Mas, nossa, muito interessante. Eu recomendo mesmo, assim, o intercâmbio pela ESEC. É uma oportunidade diferente mesmo, bem legal. Olha só, inclusive nós temos fotos. Vamos mostrar aí, pessoal de casa, sentir um pouquinho do sabor que... ... A CIDADE NO BRASIL